Fala aí galera, tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui no canal E dessa vez um vídeo aqui do Goku com Buffs de Zenkai Level 7 Bom, esse vídeo aqui foi pedido pelo Aemijão, né? Acho que é assim que é o seu nome Mas eu vou colocar o seu comentário aí na tela pra vocês verem Bom, ele pediu pra fazer o Goku com Buffs de Zenkai Level 7 e tá aqui Lembrando, calma, que eu sei que eu tenho ainda mais alguns pedidos que vocês pediram pra eu trazer Mas, pera aí, eu vou atender todos os pedidos, tá? Que der pra eu fazer, eu vou atender Só que vai demorar um pouquinho, né? Eu vou fazer isso daqui primeiro, né? Aí depois, conforme o tempo, eu vou fazendo os outros que vocês podem pedir Se vocês quiserem pedir mais, eu vou fazendo, beleza? Mas, aqui está o nosso queridíssimo Goku E eu montei esta saga From the Movies aqui E os personagens que eu irei jogar serão, claro, o próprio Goku O Bojack, Sparking Vermelho e o Goku do Casaco E os outros personagens estão aqui para dar Zenkai Ability E, claro, o Broly Zenkai Level Zenkai Azul Dá aqui, né? Pra dar Zenkai Ability para o Goku E aí, tem Zenkai Level 7 Que o meu tá Zenkai Level 7 full, né? Então, tá aqui pra dar os buffzinhos para ele Eu estarei jogando com o Goku do Casaco aqui na equipe, pois O Goku do Casaco, ele é muito bom, pois além dele tem um dano bem legal O que vai ser mais importante, né? Não é o dano em si A sua Special Skill, que aumenta o dano dos aliados, né? Por 25 counts e tals Dá uma aumentadazinha no dano dos seus aliados E ele também pode roubar uma ou duas Dragon Balls do oponente Então, muito bom para fazer RR também e tals, né? Então, por isso que eu estou trazendo o Goku do Cazaquinho também Enfim, bora lá para os PVPs Uma God Kizinha aqui Vamos ver como é que A minha saga de Sims é comportar contra essa God Kizinha Bem poderosa aqui O Kuzun Não estamos transformados, mas vamos no dano dele aqui Primeiramente na forma base para depois nós ir para Para transformar já O bom é que não está lagado, né? Então já é alguma coisa Eita Beleza Vou combar um pouco aqui Transformar agora? Agora sim Vamos ver como é que o Goku vai Vamos ver o dano agora O que foi? Não pegamos todos os grupos ainda, mas A gente vai pegando conforme a partida a força Tão grava em cima Tão grava em cima Agora sim Inclusive o jogo está na parte Consigo fazendo esse jogo Como você vai fechar Cliquei no Resgirush sem querer Ah, triste quando você perde o RR da partida É coisa mais fundamental É perigoso eu perder esta partida agora por causa disso Já Eu vou continuar. Maravilha, meu irmão. Oh, doente é isso. Eu vou continuar. Vai continuar. Essa, eu já vou continuar. Não a sentido... Vai começar o prazer. Umba, eu vou continuar. Está muito bom. Nem se ele não tivesse esquivado, já dá aqui já para dar aquela transformada braba já. Vai ser nesse Goku vai, mas pelo menos não perde a transformação. Receba! Meu Deus, foi bom ainda. Não deu. Aí, ó. Agora sim. Agora estou vendo vantagem. Certinho. 1 milhão e 400, está ótimo. Beleza. Eu vou aproveitar agora e jogar um pouco aqui. Acho que não dá para eu segurar até o Goku a vir, né? Acho que não dá, não. Quase que deu para esquivar. Se eu não acertar, eu também não vou achar ruim, não. Afinal, o vídeo é do Goku e não do Goku do Kazaa. Acabe? Salve. Falheceu. O Goku. 942... Ah, isso aí mais do que eu. Mas tá tankando até que bem, tá vendo? Considerando que a Goku e Vegeta também, né? Ok. Vamos finalizar essa partida então, Bojaku. Vamos lá. Eu sou o primeiro. Mas eu vou dractando. Pronto, já era. Bom, não deu pra testar tanto assim o dano do Goku. Mas um pouquinho que deu, já demos pra ver que ele tá com potencial legal. É ok, né? Ele resolveu transar mais o fusão sem Zenkai. No Gohan e Switch. Sabe o que isso quer dizer? Híbridos. Danilo em híbridos. Vai ser legal pra testar. Bom, mesmo... Só preciso que ele troque pro Trunks. Aí vai ser perfeito. Beleza. Peraí que eu não tô calculando muito certo hoje. Ah, agora foi um pouco melhor, né? Não conseguiu ser melhor que eu ainda. Tá bom. O Gokuzinho aqui tanca muito, muito e tem muito life também. Isso que é bom desse Goku. Vamos lá, Goku. Mesmo que... Seja em um personagem fraco, digamos assim, né? Ah. Comprar o Special Movie aí, isso tá de brincadeira, né? Se ele não fazer a troca pro Trunks, eu levo agora, né? Beleza. Transformado que a coisa fica interessante. Forfeit. Beleza, né? Bora pra mais uma, então. Ok, né? Um Saiyajins com um Kotoko, mas eu fico feliz por se ter um Kotoko por quê? Goku, dano contra híbridos. Você já sabe o que quer dizer. Não, não quero ver Godi tá querendo tirar meus buffs. Quer dizer, coisa boa. Vamos lá, Gokuzinho. Opa, e aí, meu? Não é em você que eu quero bater de Ball Jack, né? Eu quero bater... Minha, nossa senhora. Quero bater em você de Goku, né? Que é o mais essencial. Vocês só tiveram um gostinho do que o Goku fez ali, hein? Minha, nossa. Mesmo que a equipe do cara também não esteja de mil maravilhas, e o Kotoko dele também não esteja muito estrelado. Tá melhor que nada, pelo menos. Vamos lá, Goku. O Especial Skill na mão vai ser ela mesma que a gente vai usar. Acertemos. Especial Skill Blast Strike é muito óbvio. A galera já tá começando a alterar mais pra... Especial Skill, Especial Move e... Essas cartas, hein, velho? Tomei no rabo. Tá ficando muito óbvio, viu? Então... O mais certo é fazer isso mesmo, né? Já roubei duas esferas do dragão aqui, né? Ah, minha Especial Skill! Ah... Qual é? Só porque eu queria usar ela aqui, pra aumentar o dano do meu Goku. Boa. Eu vou esperar. Eu vou gambiar. É, esperar o Goku morreu, né? Literalmente. Boku, é? Faz essa festa, então. Justamente por isso que eu usei a meia-brit pra paralisar o tempo. Meia-brit pra dar o dano do meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que estrago, velho. Que estrago, velho. Cara... Será que ele tanca? Ah, não. Ele errou. Uh, que sorte. Bom, se trocar vai ser pior pra ele, mas... Não, na verdade seria melhor, né? Mas... É. Caramba, eu deveria ter usado a main antes, daí eu pegava o Godita. Mas tá bom, né? Agora já foi. Claro, né? Um de life. É só eu dar um soquinho e o Taped Last dele agora. Isso se o Bom Jack não morrer. Do nada. Perfect Vênus. Ah, meu Deus. Como? Como eu não sei, né? Mas eu só sei o que aconteceu. Tinha muito especial o skill, velho. Especial Move. Passei raspando. Será que ainda dá pra vencer, cara? Bom, se não der, eu vou deixar essa partida do mesmo jeito, pois... O que o Goku fez ali no Bom Jack, não. No... No Gorrazinho, não foi normal, não. Pelo amor de Deus. Não dá pra puxar mais uma carta, não, Goku. Não. Não vai despeçar o Bom Jack mesmo. Ah! Finalizo o Gorra, então. Um dano ali. Ótimo. O dano tá bom, hein. Pera aí. Ah, tá. Porque do nada o Odito soltou Blast. Desvantagem de corpo. Não foi um dano absurdo. Pera aí que talvez ainda dê pra vencer. Ainda, né? Cara, eu não vou soltar Blast, mano. Eu não vou soltar Blast, mano. Ele quer vir no Blast Armor. Quer fazer um Special Move. Alguma coisa ele quer fazer. Ele não tá querendo me atacar. Beleza. Perdi. Mas essa partida foi da hora, hein, mano. Principalmente testar o dano do Koto. Do Goku e do Kotoko, cara. Foi muito top. Galera, infelizmente deu erro e não deu pra eu gravar a pare do cara. Mas ele está com essa parezinha aqui de Saga From The Movies. Saga From The Movies é interessante. Mas tem umas 2600 de habilidade, mais ou menos. E tá bem bonitinha e tal. Os equipamentos legais aí. Vamo lá. Olha o dano do Goku. O Goku é o dano dele. Não tá ruim, não. E o lag também, graças a Deus. Zero. Beleza. Ok. Tomei dando aquele vacilozinho. Blast Armor. Blast Armor. O dano foi até que bom. Deu certo ainda. Usou um Special Move? Ah, trocou. Ah, não deu tempo de esquivar, galera. Que tristeza. Um golpezinho. Fraquinho. Contra o lugar. Ah, quem é? Fez nada, praticamente. Espera lá. Beleza. Ah, roubou meu RR Ladrão O cu do casaco preto Olha o dano Só deu pra testar em dois híbridos só Até agora que eu tô me lembrando Tá, o Thames não é muito poderoso Então, não tem muito o que a gente se preocupar Aí Olha o daninho, mano O daninho tá ruim não, hein Olha lá Rapaz Claro que eu vou parar no suco Tá Errei aqui, mas nós Pega aqui Vai ficar com um de life, eu acho Vocês apostam quanto que ele vai ficar com um de life Exato Ah, droga Queria finalizar de um jeito bonito, um jeito interessante Um jeito temático Tentar finalizar de um jeito bonito aqui Coisa que eu consegui Aê Finalizamos bonito, hein Gostei, mano Gostei Bom, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like Se forem novos no canal, dá uma olhada no conteúdo aí Vê se gosta, se em gostar, se inscreve, beleza E esse daí foi o Goku Akumbut de Zankai Level 7 Bom, agradeço ao comentário aí A Injão, né, pelo comentário aí Por você ter dado a ideia de nós fazer o Goku Akumbut de Zankai Level 7 Que ficou muito legal aí E se vocês quiserem algum outro personagem com Buffs de Zankai Level 7 Comentem, mas Lembrando que são personagens que estão dentro Das minhas limitações E também tem um videozinho lá Pra vocês comentarem e tals aí É só vocês irem nas playlists do canal Procurar playlist de Buffs de Zankai Personagens com Buffs de Zankai E é o primeiro vídeo que tem E é isso aí, né E de da guilda do canal A guilda tem um canalzinho aí Quem quiser entrar E de aí na descrição E como sempre Dou um salve para todos os inscritos do canal Que estão aqui na guilda Primeiro salve pro Leo Games Brabo ou zoeira Salve aí pro Jonathan Salve aí, mano Deflips, não tem também Veditão, Kevin Também salve SunBlack também E o Vegeta God Legends Que deu uma sumida braba aí Mas é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Valeu, falou e fui